A nossa querida diretora Elô resgatou um pitbull. Você imagina a coragem, né? Não conheço, não sei quais são os traumas que esse pitbull deve ter. Mas ela o acolheu. E eu estive lá na casa dela, na escola dela, porque o pitbull fica na escola. É um doce, um doce. O olhar dele me lembra doce de leite. É uma coisa maravilhosa. A sensação que dá é que ele está agradecido. Pode ser que nós estejamos, ou que eu esteja, transferindo uma percepção humana, atribuindo isso ao animal. Pode ser. Mas isso é o que eu sinto, é o que eu percebo. O Wilson, que foi um que eu resgatei no aeroporto de Guarulhos, ele estava lá dentro do aeroporto pedindo as pessoas para adotá-lo e todo mundo o escorraçava. Cãozinho de rua, todo sujo, que coisa horrível. E ainda ficou pulando na roupa da gente. Ele ficava pulando mesmo, parecia uma molinha pulando, pulando, pedindo para ficar junto. E aí não consegui resistir. Eu olhei para aqueles olhinhos e disse, você vai comigo. Fedendo aquele cachorro de rua. E eu felizmente estava com um casaco grosso. Peguei o Wilson, não se chamava Wilson então ainda, não tinha nome, né? Coloquei aqui no ombro e levei para casa. Mandamos dar um banho, levei para uma clínica. Ele só fica em observação. Coloquem, deem a ele todos os cuidados, vacinas e tal. E fomos embora. Uma semana depois, quando voltamos, você precisava ver a alegria do bichinho. Ele se lembrava da gente. E veio pulando com uma alegria, com uma sensação muito clara de que ele sabia o que estava acontecendo. E aí a minha secretária então, que era a Vivi, se apaixonou por ele e adotou. Morou com ela aqui, na Alameda Jaú, ali em frente. E depois a Vivi se casou, foi para Nova York e hoje ele é um cão de Nova York. É um New Yorker. Era um cão de rua que a esta altura do campeonato já estaria morto, com toda certeza. Ou atropelado, ou assassinado, morto por outros cães, ou de fome. E ele foi adotado em São Paulo e de São Paulo para Nova York. Na verdade, a história dele é a nossa história, né? Porque nós, quantos de nós, já nós, aí você que está do outro lado da câmera, quantos de nós estamos noutro país, hoje, morando noutro país, graças a esse trabalho lindo que nós todos fazemos juntos. E quantos dos que ainda não estão, nesta sala já vi dois que trocaram de país e que estão agora no Brasil, mas tem os que estão lá fora. Brasileiros que foram lá para fora, argentinos, portugueses, que foram para outros países. Quantos dos que estão aqui agora, vão demorar noutro país e fazer um trabalho incrível noutro lugar. E a história, a nossa história e a história do Wilson é parecida. Claro, nós não éramos cãozinho de rua, mas nós, de certa forma, estávamos condenados a uma vida medíocre, a uma vida comum. Comum, eu acho que é o pior dos insultos. E hoje nós seríamos uma pessoa, alguns seriam empregados, a maioria talvez fosse empregada, alguns seriam empreendedores, mas no mau sentido, aquele empreendedor que, para vencer, para ter sucesso, ele vai passando por cima de todo mundo, não se importa se está mentindo, se está sendo desonesto, se está prejudicando o outro, se está roubando alguém, o que conta é vencer. E com o método nós aprendemos que não é bem assim. Nós podemos ser empreendedores, nós podemos ser empresários, mas nós temos alguma coisa que eu nem chegaria a dizer que é ética, é algo muito superior à ética. Nós desenvolvemos uma maneira de ser, um sentimento, nós desabrochamos, na verdade, alguma coisa que nós já tínhamos dentro, porque nosso trabalho não é doutrinar. Logo, nós não queremos mudar você, nós não queremos mudar a sua maneira de ser. Mas nós queremos mostrar a você que você pode tirar as armaduras, porque aqui ninguém usa armaduras. Nós todos estamos compartilhando uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cheia de afeto, de companheirismo, um ajudando o outro. Ninguém para crescer, para subir, ninguém pisa na cabeça de ninguém. Então, hoje, parecido com o que aconteceu com o Wilson, nós temos uma vida muito melhor. Nós fomos também resgatados, nós fomos também acolhidos numa família, que é esta familhona que nós temos. Então, vamos lá. Obrigado.